E gente, começa hoje em Prudente o FEMTEP, serão várias apresentações teatrais até o dia 18 de novembro. Rubens Nakato está no Centro Cultural Matarazzo e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, boa tarde pra você, conta pra gente, como é que vai ser a abertura? Boa tarde Casa Grande, boa tarde a todos. A abertura bem intensa hoje, viu, com o espetáculo Imortais, que traz aí um confrontamento entre o que é tradição e o contemporâneo num drama familiar de patriarcado muito marcante, viu? Como a gente vai ver aqui, o Altair vai mostrar lá no palco, o pessoal tá fazendo os ajustes de som e também de iluminação pra dar início aí logo mais às oito da noite a esse espetáculo que abre oficialmente o FEMTEP, a vigésima quarta edição do FEMTEP. Mas vamos saber o que mais vai ter nesse festival? Tô aqui com o Denilson, que é coordenador do FEMTEP. Denilson, o que mais que o pessoal vai encontrar aqui no FEMTEP esse ano em Presidente Prudente? Boa tarde. Boa tarde, bom, nessa edição serão 42 ações espalhadas por toda a cidade e nós conseguimos selecionar espetáculos que hoje representam muito bem o teatro brasileiro, a sua contemporaneidade, então eu acho que toda a programação, eu não conseguiria dizer pra você o que é melhor, acho que as pessoas têm que olhar tudo, tem espetáculos pra adultos, espetáculos pra crianças, atividades formativas, uma série de atividades paralelas ao festival, vale a pena realmente ver tudo, porque é um festival que vai falar com todos os públicos. Agora, Denilson, é tudo de graça, vamos reforçar também horários, enfim, que o pessoal pode acompanhar aí esses... Sim, é tudo de graça, basta que as pessoas cheguem uma hora antes e retirem o seu convite. A programação, ela acontece todos os dias, né, de manhã, tarde e noite. É importante entrar nas redes sociais ou no site e verificar os horários de cada espetáculo. Nós estamos no Teatro Paulo Roberto Lisboa, que é o principal espaço da programação, assim como o IBC, que vai receber todos os espetáculos pra criança. Tá todo mundo convidado, não só aqui de Prudente, mas de toda a região. Todo mundo convidado, toda a região, é um momento único, Prudente, nesse momento é a vitrine do Teatro Nacional, então venham todos pro FEMTEP. Tá certo, Denilson, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Olha, vale a pena mesmo assistir, porque conforme o Denilson tava me falando e eu tô vendo a preparação aqui, vão ser espetáculos muito bacanas mesmo, mesmo que não dá pra perder, viu? Agora, quer saber mais informações aí sobre o FEMTEP? É só acessar o site femtep.com.br, Casa Grande. Combinado, Nakato? Obrigado pelas informações ao vivo de Prudente, é sempre muito legal compartilhar também qualidade com você aí de casa.